Onde é que está? Bem aberta, fuck less, suck more Isto foi um comentário que eu vi Achei, achei, tem boi classe Deixa-me lá ver o perfil deste gajo Pá, lindo, 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 maravilhoso Sinceramente, eu não sei como é que um gajo destes Eu não sei como é que um gajo destes Tem lá até dizer, epá, whatever, né Ok, next Que vaquedo? Disse o Paulo Martins Paulinho Ó Paulo Eu não quero pensar nisso, estou a olhar para ele Estou a pensar que ele é o Estou tipo a parar com um idoso Não, não, não pode ser Depende do cota, não é verdade? Agora um cota com bigode, assim mesmo Faz lembrar um senhor do monopólio Faz lembrar um senhor do monopólio Não aguento, só faltava ter aquela ceninha Assim, como um monóculo Ou whatever, o que é que ele se chama Faz-me bem lembrar o senhor do monopólio O meu pai não tem bigode Não foi, não foi Scalice Acho que foi, acho que foi Pá, fizeste muito bem Fizeste muito bem Estás outra vez no top, acho eu Você sabe assim o quanto é que eu amo Kinder Kinder não é bem bom Curto tanto, mano Eu acho que Kinder é o melhor chocolate do mundo Juro Estou aqui nos meus devaneios, peço desculpa Contem-me como foi o vosso fim de semana O que é que é que eu agradeço? Meu Deus Meu Deus Sou o Rafael Tenho 19 anos Se eu te písse ver com um dedo Se tens a sua mão, te anima eu não imagino armazenho Ai Que isso O que? O que? Está tão boa essa? São todas porcas Olá Sou o Fibre Tenho 29 anos E eu esqueci a minha piada METE DE NOVO QUE NÃO VI MANO 10 SUBS A SEGUIDO DE 23 SUBS COMO É QUE É POSSIVEL COMO É QUE ESTO ACABOU DE ACONTECER OLHEM É ASSIM ELES ESTÃO MEME A COMPETIR FORTE E FEIO A melhor eu não sei O MASTER DEU 23 SUBS ASSIM DE RAJADA E EU TOU MUITO À TOA SINCERAMENTE TAMOS COM 282 SUBS TAMOS COM 282 SUBS Sobremetida, desculpa Ela disse que vocês deram um beijo homossexual É verdade? Podem dar aqui para a câmara Está a ser mesmo um beijo apaixonado Vocês vão-se casar Eu estava olhando Eu estava olhando O que eu estou dizendo que na cama é embumular-me todo Olha aí mano É muito bonitinho O que? Beijoca KILLER E aí ô meu Deus Então como estamos? Como sou mano? Eu não quero aqui Bem esta noite firme esta Nada dizem mano, você é louco mano Eu também é aquela Então vamos àquela primeira Vamos àquela primeira Que cabelo escuro é mais complicado para pintar né? Tem que estar sempre a descolorar 156 francos Mas os francos valem mais né? Não sei Cá em Lisboa também um PCR É bueda caro meu São 150 euros para aí É bueda caríssimo Ah Manel sim Eu ia dizer no microfone Quanto é que tu queres gastar mais ou menos no microfone? Eu digo tu um assim Se fostes cascais era baratíssimo É é é é baratíssimo Por isso toca a seguir lá Não é nem isso menino Nem isso Espera aí deixa-me E esse clipe vai ser muito criticado Ainda não foi o suficiente Ainda vai ser mais Ainda há de ser mais Estou mesmo a ver Já foi bastante doido Já tem muitas vezes Vocês viram a segunda chamada? Realmente é revoltante não é? Metam-se no lugar De um pai por exemplo Depois dizem que as pessoas são capazes de matar Metam-se no lugar de um pai A minha filha na escola vinha O meu pai mano Mano era só um professor me tocar com um dedo